Ele é bem bonito Ele sempre faz isso Até que eu tô lá na cozinha e ele vem escovando o dente Dá vontade de dar uma bica nele Não dá pra fazer com o Prime, não, porque na Netflix E tem que ter colégio Quando eu era criança, eu estava numa aula de laboratório de ciências, aí ele perguntou, como que se escorrou o dente? É assim? Não. E eu achava que era assim, e eu falei, sim. Só que todo mundo falou, não, eu falei, sim, não. Ele falou, é de cima para baixo, eu falei, sim. Ou movimentos circulares. É. Não engula espuma não, ó, tá aqui. Eu vou cuspir depois, mas eu armazeno. Depois, tem gole espuma? Tem gole? O que foi? Tem gole não. Não responde. De mim, escove o dente, véi. Garoto, não tem jeito não, véi. Ai, só a lastra. Não, véi. Tá. Não, véi. Me dizem, eu vou fazer.